A mensageira do Senhor viu como o diabo se reunia com seus asseclas para planejar o último ataque contra a igreja adventista do sétimo dia, contra o remanescente. O que vamos ver, essa é uma visão que o Senhor deu a sua mensageira, onde ela esteve presente em visão, em uma reunião, onde o diabo se reunia com seus quatro generais. E com seus asseclas mais importantes para planejar a destruição do povo adventista. Foi tão real essa visão para a irmã White, que ela, dentro do salão onde eles estavam reunidos, e dava medo a ela ficar ali. Tinha medo que fosse vista. Se pôs num canto, contra a parede na visão, porque tinha medo de ser vista. Vamos ver como foi. O que o Senhor mostrou a sua mensageira. Com respeito a esse planejamento para destruir a igreja adventista. No livro Donos Espirituais, volume 2, está o relato original dessa visão. Uma parte dessa visão não está completa, mas uma parte dessa visão se encontra traduzida em espanhol no livro Testemunho para os Ministros. No capítulo As Armadilhas de Satanás, na página 472 do livro Testemunho para os Ministros. Eu vou ler alguns parágrafos desta visão. Diz, páginas 472. Diz, enquanto o povo se aproxima dos perigos dos últimos dias, Satanás sustém diligentes consultas com seus anjos principais. Acerca do plano mais eficaz para destruir a fé do povo de Deus. As igrejas populares já estão dormindo, arruinadas pelo meu poder enganador. Mediante seus agradáveis sofismas, seus milagros mentirosos, ele pode continuar tendo-as sob seu domínio. Portanto, dirije a seus anjos para que coloquem armadilhas especialmente destinadas aos que esperam a segunda vinda de Cristo e se esforçam por guardar todos os mandamentos de Deus. E nas igrejas estão os demônios ao lado das pessoas. Assim como eu lhes contei essa manhã que o Senhor manda seus guardas de segurança para defender os seus filhos, também o diabo manda seus representantes para dar-lhe poder e força para manter as pessoas enganadas. E aqui Ellen White diz, as igrejas estão sob nosso poder enganador. Mediante seus agradáveis sofismas e seus milagros mentiros, vi que o grande enganador dizia, devemos vigiar aos que estão chamando a atenção da gente ao sábado de Jeová. Induzirão a muitos a compreender os requerimentos da lei de Deus e a mesma luz que revela o verdadeiro dia de repouso revela também o ministério de Cristo no santuário celestial. E põe de manifesto que a última obra em favor da salvação do homem se está realizando agora mesmo no santuário. Olhem qual é o medo do diabo. Ele diz que essa gente que está pregando o sábado tem a luz do santuário e eles sabem que está realizando a última obra de intercessão de Cristo no santuário celestial. A mesma luz que revela o sábado revela a obra de Cristo no santuário, no lugar santíssimo. E o diabo não quer que as pessoas saibam que está por acabar a obra de expiação no santuário celestial. se ele os mantém dormindo o suficiente vai poder fazer com que todos se percam. Olhem o que segue. Diz Devemos manter a mente das pessoas em trevas até que essa obra tenha terminado. E assim nos asseguraremos o mundo e também a igreja. E de qual igreja está falando? Dos que guardam os mandamentos de Deus e esperam a vinda do Senhor. Ele quer assegurar-se não só as igrejas populares, não só a gente que está no mundo que já tem no seu poder. Ele quer também pegar a quem? Aos Adventistas, irmãos. Segue dizendo Escutem, que vou ler a continuação. É o que o diabo fala, não confunda. Isto é o que ele diz. O dia de repouso será um grande assunto que vai decidir o destino das almas. Disse o diabo a seus asseclas. Ah, ele sabe muito bem qual será a questão. O sábado, o dia de repouso, é o ponto que vai fazer a diferença de todos os habitantes do planeta Terra. O destino das almas. Nós devemos ressaltar o dia de descanso que nós temos criado. Temos logrado que o aceitem tanto os mundanos como os membros das igrejas que guardam o domingo. Eu vou que a lei da liberdade deve ser apresentada ante o povo como um jugo de servidão. As pessoas aceitam as explicações das escrituras da parte de seus pastores e não investigam por si mesmas. Disse o diabo a seus anjos. Está tranquilo que elas vão acreditar nos seus pastores. Elas não vão investigar por si mesmas. Portanto, se atuamos através dos ministros, podemos dominar as pessoas de acordo com a minha vontade. Temos que trabalhar com os ministros. Isto é o testemunho para os ministros. Página 472 adiante. Mas deixa-me ler aqui um capítulo, uma porção de um capítulo que está em Joias dos Testemunhos no volume 2. Para o português, para os que falam português, está em Mensagens Seletas, volume 2, do livro em português. Aqui está em Joias dos Testemunhos, volume 2. Olhem, há um capítulo inteiro que se intitula Obreiros para Deus. E o capítulo que segue a isso se intitula Agentes de Satanás. Um capítulo é de Obreiros de Deus e aí o Senhor descreve como são os seus verdadeiros obreiros, seus servos que servem a Ele. E no próximo capítulo fala ao pecado e fazer o pecado atrativo entre as pessoas. A estes agentes os educa fielmente, os prepara para disfarçar o pecado a fim de poder destruir com mais êxito as almas e despojar a Cristo de seu trono. Satanás é o grande inimigo de Deus e do homem. Se transforma por seus agentes em anjo de luz. Nas Escrituras é chamado de destruidor, Apolion, acusador dos irmãos, enganador, mentiroso, atormentador e homicida. Esse é o diabo. Satanás tem muitos servidores, mas tem mais êxito quando pode manejar aos que professam ser cristãos para realizar sua obra satânica dentro da igreja. dentro da igreja. Uau! E quanto maior é a influência do agente que ele utiliza, mais elevada é a posição que ocupa na igreja, maior conhecimento que professa ter de Deus e de seu serviço, tanto maior será o êxito com que poderá empregar esse agente. à medida que nos aproximamos do fim, o fim da história desta terra, os perigos nos rodeiam por todo lado. De nada nos valerá uma simples profissão de piedade. Deve haver uma relação viva com Deus para que tenhamos visão espiritual, para discernir a maldade que em forma arteira e secreta se está deslizando entre nós como povo de Deus por meio dos mesmos que professam nossa fé. Uau, irmãos! Dizem que nós precisamos ter uma piedade genuína, ser cristãos de verdade. Sabem, o autor desse livro, ele disse que ele pensava quando era satanista, que todos os cristãos eram hipócritas, porque onde quer que ele fosse, ele tinha a visão para poder discernir quem eram as pessoas. E o diabo que estava ao seu lado, o demônio, que todo o tempo estava falando com ele, dizia, não se preocupe com esse, esse pastor que prega assim, não se preocupe com esse, esse é dos nossos, ele é homo. E o outro dizia, não se preocupe com esse, ele gosta de dinheiro, ele está conosco. E assim, ia dizendo de todos, e ele pensava que todos os servos de Deus eram hipócritas, porque o diabo ia dizendo os pecados de todas as pessoas nos lugares que eles iam. Os agentes do diabo têm a visão para poder discernir e para poder ver quem são deles. Mas aqui o Senhor disse a nós que nós temos que ter uma conexão tal com o Senhor, o anjo do Senhor que está do nosso lado, nos possa alertar dos perigos que estamos correndo, irmãos. Quantos de nós realmente temos essa conexão com o Senhor para que o Espírito Santo e seus anjos nos alertem e nos protejam? São tempos perigosos. não podemos passar por esse mundo sozinhos. Está minado. O caminho onde nós estamos nós podemos pisar numa mina e explodir a qualquer momento. Por isso temos que ir com cuidado, discernimento de onde estamos pisando. de onde é.